Jardim e os eventos, moral de Irará Tô encerrando o seu rosto no fundo do copo Toda noite tô bebendo, querendo lhe ver Feito miragem, me confunde, me tirando o sono Passou a noite acordado, querendo você A luz da lua, canhada atrás da cortina Toda noite eu espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 eu durmo te chamando Ai, 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 e acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Eu tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida É de estrela, divulgações Marquinhos Maia Tô encerrando o seu rosto no fundo do copo Toda noite tô bebendo, querendo lhe ver Feito miragem, me confunde, me tirando o sono Passou a noite acordado, querendo você A luz da lua, canhada atrás da cortina Toda noite eu espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 eu durmo te chamando Ai, 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 e acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Eu tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tentei largar, não vejo saída Tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Gervinho Zedez, moral de ira Pra você mais um do meu parceiro, Rony Moreno Vamos embora, meu irmão Pra todos os vaqueiros Olha vaqueiro que é vaqueiro, não come caô Toma catuaba e chama pra fazer amor Vaqueiro que é vaqueiro, tem disposição Fogue vaquejada e bota o boi no chão Olha vaqueiro que é vaqueiro, não come caô Conquista a morena e leva pra fazer amor Vaqueiro que é vaqueiro, tem disposição Fogue vaquejada e bota o boi no chão Eu levo a minha vida É do jeito que ela é Onde tem festa e tem vaqueiro Tem cachaça e tem mulher Eu não tenho moradia Eu vivo nas vaquejadas Meu cavalo é minha vida Sem ele eu não sou nada Eu falo com orgulho Com muito amor no coração Não tenho inveja de doutor, nem prefeito, nem senador Eu amo minha profissão Vaqueiro que é vaqueiro, não come caô Toma catuaba e chama pra fazer amor Vaqueiro que é vaqueiro, tem disposição Fogue vaquejada e bota o boi no chão Olha vaqueiro que é vaqueiro, não come caô Conquista a morena e leva pra fazer amor Vaqueiro que é vaqueiro, tem disposição Fogue vaquejada e bota o boi no chão Olha vaqueiro que é vaqueiro, não come caô Toma catuaba e chama pra fazer amor Vaqueiro que é vaqueiro, tem disposição Corre vaquejada e bota o boi no chão Olha vaqueiro que é vaqueiro, não come caô Conquista a morena e leva pra fazer amor Vaqueiro que é vaqueiro, tem disposição Corre vaquejada e bota o boi no chão Eu levo a minha vida, é do jeito que ela é Onde tem fé Onde tem festa e tem vaqueiro, tem cachaça e tem mulher Eu não tenho moradia, eu vivo nas vaquejadas Meu cavalo é minha vida, sem ele eu não sou nada Eu falo com orgulho, com muito amor no coração Não tenho inveja de doutor, nem prefeito, nem senador Eu amo minha profissão Vaqueiro que é vaqueiro, não come caô Toma catuaba e chama pra fazer amor Vaqueiro que é vaqueiro, tem disposição Corre vaquejada e bota o boi no chão Olha vaqueiro que é vaqueiro, não come caô Conquista a morena e leva pra fazer amor Vaqueiro que é vaqueiro, tem disposição Corre vaquejada e bota o boi no chão Marquinhos Maia Contatos para show 77 9172 4183 Ou 75 9992 4358 Música Germinhos Ederos Música Alô meus vaqueiros, mais uma pra vocês Quem gosta de vaquejada, cavalgada Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza que eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou em meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, ele é fazendeiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou em meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você É de Estrela, divulgações Marquinhos Maia Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Você é princesa e traz tanta beleza Que eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou em meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou em meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Pra todos os vaqueiros do meu Brasil Um abraço especial Do Marquinhos Maia pra você Contatos para show 77-9172-4183 Ou 75-9992-4358 Estúdio Record Play Alô meus vaqueiros do meu Brasil Um abraço do Marquinhos Maia pra vocês Um gole a mais Me embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor Fiquei largado Estou perdido Sem os carinhos De quem tanto amei De quem tanto amei Um gole a mais Me embriaguei Eu já não sei Pra onde vou É madrugada Estou sozinho E o meu destino E o meu destino Agora é bebê Sem a mulher Sem a mulher do meu lado Dia e noite Sem dormir Marquinhos Maia Pra todos os vaqueiros do meu Brasil Segunda Pia Um gole a mais Me embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor Fiquei largado Estou perdido Sem os carinhos De quem tanto amei Um gole a mais Me embriaguei Eu já não sei Pra onde vou É madrugada Estou sozinho E o meu destino Agora é bebê E o bar Já vai fechar Eu tenho Que sair Outra noite Embriagado Sem amor E desprezado Sem ter Pra onde ir E o bar Já vai fechar Eu tenho Que sair Outra noite Embriagado Sem a mulher Do meu lado Dia e noite Dia e noite Sem dormir E o bar Já vai fechar Eu tenho Que sair Outra noite E o telefone nem tocou E você me acusou E você me acusou E o telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado o cano se é você quem eu quero se é você quem eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano se é você quem eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano se é você quem eu quero se é você quem eu amo Marquinhos Maia E o telefone nem tocou e você me acusou E o telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você quem eu quero Se é você quem eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você quem eu quero Se é você quem eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você quem eu quero Se é você quem eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você quem eu quero Se é você quem eu amo Quem é aquele cara que está ali no quarto andar? Despendurado, tentando se jogar Fiquei sabendo, foi gaiada a sua amada E a desgramada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi gaiada, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi gaiada, não foi asas pra voar Quem é aquele cara que está ali no quarto andar? Despendurado, tentando se jogar Despendurado, tentando se jogar Fiquei sabendo, foi gaiada a sua amada E a desgramada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos, tentando se jogar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi gaiada, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi gaiada, não foi asas pra voar Ela queima o arroz Quebra copo na pia Propeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pra os outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você O olho Tá doido Que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder amor É pavor É pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder amor É pavor É minha Eu cuido mesmo Pronto e acabou Alô mulher de rua Essa é pra você Por causa dessa mulher Eu vendi o meu carrão Gastei todo meu dinheiro Com ela na curtição Por causa dessa mulher Acabei meu casamento Joguei tudo que eu tinha fora E hoje eu vivo no relento Eu era bem de vida Eu vivia sossegado Tinha dinheiro num banco Fazenda cheia de gado Conheci essa mulher Tudo que eu tinha se acabou E até pra fora de casa Ela me botou Tô vivendo sem dinheiro Olha a minha situação Dormindo nas calçada Dormindo nas calçadas Dormindo nas calçadas E me cobrindo com papelão Por causa dessa mulher Eu vendi o meu carrão Gastei todo meu dinheiro Com ela na curtição Por causa dessa mulher Acabei meu casamento Joguei tudo que eu tinha fora E hoje eu vivo no relento Só me restam as lembranças Da vida boa que eu tinha Sofri e choro dia e noite Vivendo nessa agonia Você que está me ouvindo Preste muita atenção Não estrague a sua vida Por mulher de rua, não Oh, mulher de rua Se você acaba comigo Marquinhos Maia Por causa dessa mulher Eu vendi o meu carrão Gastei todo meu dinheiro Com ela na curtição Por causa dessa mulher Acabei meu casamento Joguei tudo que eu tinha fora E hoje eu vivo no relento Eu era bem de vida Eu vivia sossegado Tinha dinheiro num banco Fazenda cheia de gado Conheci essa mulher Tudo que eu tinha se acabou E até pra fora de casa Ela me botou Tô vivendo sem dinheiro Olha a minha situação Dormindo nas calçadas E me cobrindo com papelão Por causa dessa mulher Por causa dessa mulher Eu vendi o meu carrão Gastei todo meu dinheiro Com ela na curtição Por causa dessa mulher Acabei meu casamento Joguei tudo que eu tinha fora E hoje eu vivo no relento Só me restam as lembranças Da vida boa que eu tinha Sofri e choro dia e noite Vivendo nessa agonia Você que está me ouvindo Preste muita atenção Não estrague a sua vida Por mulher de rua não Mandar um abraço especial Pro meu amigo Rony Moreno Alô parceiro Olha o sucesso aí Música Música Amor tudo que eu sinto Por você é de verdade Falo com sinceridade Eu não sei ficar sem você Música Mesmo tu me fazendo de gato e sapato Eu confesso eu sou um fraco Dominado por você Música Por ti eu já dormi na praça Embaixo de chuva Deitado no chão O nosso amor é chama forte É incondicional É mais do que paixão Todo final de semana Você não desgruda Querendo me ver Você sabe que eu gosto E a vida não tem graça Longe de você Eu tô falando é de você Cachaça Ei, cachaça O grande amor da minha vida É você, cachaça Eu tô falando é de você Ei, cachaça Ei, cachaça Sem você na minha vida Meu mundo não tem graça Os comedor de água Marquinhos Maia Amor, tudo que eu sinto por você É de verdade Falo com sinceridade Falo com sinceridade Eu não sei ficar sem você Mesmo tu me fazendo de gato e sapato Eu confesso eu sou um fraco Dominado por você Por ti, eu já dormi na praça Embaixo de chuva Deitado no chão O nosso amor é chama forte É incondicional É mais do que paixão Todo final de semana Você não desgruda Querendo me ver Você sabe que eu gosto E a vida não tem graça Longe de você Eu tô falando é de você Cachaça Ei, cachaça O grande amor da minha vida É você Cachaça Eu tô falando é de você Cachaça Ei, cachaça Sem você na minha vida Meu mundo não tem graça Eu tô falando é de você Cachaça Ei, cachaça O grande amor da minha vida É você Cachaça Eu tô falando é de você Ei, cachaça Ei, cachaça Sem você na minha vida Meu mundo não tem graça Essa menina tá louca pra namorar Fica me olhando com a cara de safada Quer beijar minha boca Beijar não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada Essa menina linda tá louca pra namorar Fica me olhando com a cara de safada Quer beijar minha boca Só beijar não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada Beijar na boca Não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada Beijar na boca Não tá com nada Não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada E você quer, quer Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada E você quer, quer Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada Final de semana eu saio pra farrear Te encontro lá na festa Com a cara de safada Querendo, querendo Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada Querendo, querendo Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada Beijar na boca Não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada Beijar na boca Não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada E você quer, quer Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada E você quer, quer Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada É de Estrela Divulgações Essa menina tá louca pra namorar Fica me olhando com a cara de safada Quer beijar minha boca, beijar não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada Essa menina linda tá louca pra namorar Fica me olhando com essa cara de safada Quer beijar minha boca, só beijar não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada Beijar na boca Não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada Beijar na boca Não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada E você quer, quer Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada E você quer, quer Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada Final de semana eu saio pra faguear Te encontro lá na festa com a cara de safada Querendo, querendo Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada Querendo, querendo Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada Beijar na boca Não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada Beijar na boca Não tá com nada A onda agora é mexidinha e arrochada E você quer, quer Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada E você quer, quer Uma mexidinha e arrochada Pra ver se fica muito louca e alucinada Música Só diretoria, só diretoria A farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado Pra nossa alegria Só diretoria, só diretoria A farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado Pra nossa alegria Só diretoria, só diretoria A farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado Pra nossa alegria Tem mulher na piscina Embaixo do edredom Tem duas no meu quarto Me esperando com o Xandor Pra gente misturar Tequila com limão Whisky, Red, Lenf Tô pagando, eu sou patrão Tem mulher na piscina Embaixo do edredom Tem duas no meu quarto Me esperando com o Xandor Pra gente misturar Pra gente misturar Tequila com limão Só diretoria, só diretoria Só diretoria, só diretoria Só diretoria Mulher pra todo lado Mulher pra todo lado Pra nossa alegria Só diretoria, só diretoria A farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado Tem mulher na piscina Tem mulher na piscina Embaixo do edredom Tem duas no meu quarto Me esperando com o Xandor Pra gente misturar Tequila com limão Whisky, Red, Lenf Tô pagando, eu sou patrão Tem mulher na piscina Embaixo do edredom Tem duas no meu quarto Me esperando com o Xandor Pra gente misturar Tequila com limão Tequila com limão Whisky, Red, Lenf Tô pagando, eu sou patrão Só diretoria, só diretoria A farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado Pra nossa alegria Só diretoria, só diretoria A farra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado Pra nossa alegria Tocou o celular e ela levantou Foi atendê-la fora Pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar Ela diz não se mete Finge que a ligação está cortando E que retorna a outra hora Me dá seu celular Vou retornar agora Alô quem tá falando aqui É o namorado dela Que dorme e acorda Todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem Quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Olha quem tá falando aqui É o namorado dela Que dorme e acorda Todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem Quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Marquinhos Maia Tocou o celular e ela levantou Foi atendê-la fora Pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar Ela diz não se mete Finge que a ligação está cortando E que retorna a outra hora Vai me dar seu celular Vou retornar agora Alô quem tá falando aqui É o namorado dela Que dorme e acorda Todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem Quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Olha quem tá falando aqui É o namorado dela Que dorme e acorda Todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem Quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Contatos para show 77-9172-483 Ou 75-9992-4358 E aí E aí E aí E aqui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto